Então, pessoal, iniciamos aí nossa gravação, hoje é dia 26 do 2 e iremos aí fazer as orientações prévias, né, sobre o estágio de vocês, como é que vocês têm que proceder aí para poder finalizar mais essa etapa de curso. Como já é de conhecimento, né, e muito importante, a gente precisa evitar certos problemas, né, que a gente teve no semestre passado e que alguns acadêmicos acabaram fazendo mesmo, mesmo sabendo que não podia, né, e gera lá no final do módulo uma pendência, tanto para o tutor, quanto para a instituição e para o próprio acadêmico, que é de tentar resolver lá no finalzinho, né, de que que eu estou falando? Eu estou falando do termo de compromisso de estágio. A primeira informação, né, que eu tenho que direcioná-los é que não se pode iniciar o estágio de forma alguma se o seu termo não estiver devidamente homologado. Então, ninguém tem autorização de iniciar estágio se não tiver homologado o termo, né? Para que que serve isso? Isso indica para a universidade que está tudo ok, que está tudo finalizado, que está todo mundo apto aí a poder iniciar o seu estágio. Então, se você começa o seu estágio antes da aceitação desse termo, você vai correr o risco de chegar lá no final e seus documentos serem validados, porque você não fez a primeira etapa. Então, não façam isso, né? Vamos embora organizar aí para não ter problema. Então, eu vou entrar aqui e simular o acesso em uma das nossas acadêmicas, até a Amanda, ela está aqui. Eu vou entrar aqui para a gente poder ver as orientações de estágio. Por que que eu preciso entrar? Porque no meu sistema não tem, né, estágio. Tem no sistema aí do próprio aluno. Então, eu vou entrar aqui para a gente poder entrar na trilha e poder analisar aí o que que a gente precisa organizar em todos os sentidos, né? Então, tudo que eu vou fazer aqui e mostrar para vocês é exatamente também o que tem dentro da própria plataforma de, né, que é de vocês aí. Então, vamos embora lá, vamos embora ver essa guia, essa guia, essa nova guia que já me direciona aí para o sistema da nossa colega, né? E nós vamos só entrar aqui no que é voltado aí para a nossa parte de estágio, tá bom? Bom, o que que eu tenho que fazer, né? Vamos embora entrar aqui em estágio e emprego. É nesse cantinho aqui que eu vou pegar, que eu vou colocar os meus documentos, não é isso? Então, com relação a estágio remunerado, é muito difícil, teve alguém aí até que me perguntou. Não é que ele não exista, né? Mas é muito difícil aí a gente conseguir um estágio remunerado hoje diante do atual que a gente tem, né? Do mercado de trabalho, como que é. Então, a gente tem... A gente tem... Nós temos aqui o estágio obrigatório, né? Que é o que a gente vai organizar na vida de vocês. Eu vou silenciar os microfones para a gente não ter perca aí de organização. Bom, então, entrando aqui em estágio obrigatório, a gente vê, né? Que a gente chegou aí nesse processo que é o estágio curricular. Tem aqui as diretrizes, mostra para vocês o que é, essa leitura vocês podem fazer sozinhos, obviamente. E nós temos aqui duas situações. Eu só posso iniciar meu estágio se eu tiver com o termo de convênio de estágio. Pronto, é um documento obrigatório. Então, ele mostra a relação aí entre a UniaSelf, né? E o local onde você vai realizar esse estágio. Então, eu preciso ver esse termo de convênio de estágio aqui. Se a escola onde eu pretendo estagiar já tem esse termo de convênio homologado, ótimo, né? Está em vigência, então a gente pode estar seguindo com o estágio com relação a essa situação, né? Eu vou caminhar melhor. Se, porventura, a escola a qual eu pretendo estagiar não tem, eu preciso fazer esse convênio, né? Indicar esse convênio aqui lá no polo e aí a gente faz, aí o... Inclui esse termo na plataforma e aguardo o deferimento. Depois eu preciso fazer o meu termo de compromisso de estágio, que também é um documento, né? Obrigatório, né? Que vai ter aí a relação, né? Entre a UniaSelf, do local onde será realizado o estágio e o aluno, né? Então, eu vou lá... Tem... Você tem que enviar esse termo de compromisso, né? Firmado lá com o local, devidamente assinado para cada disciplina relacionada e tal, e clicar no maizinho aqui para poder fazer esse deferimento, né? Então, aqui já foi feito pela nossa Acadêmica em 2023, dois, ela já sabe como que faz. Então, ela já tem aqui, né? Ver na trilha da disciplina para pegar esses documentos e o maizinho aqui para poder inserir. Então, gente, como é que eu vou saber, né? Que a minha... Que a escola que eu quero tem convênio ou não? Alguns de vocês já sabem, mas eu preciso mostrar porque tem pessoas que estão pagando a disciplina em reposição e outras pessoas, né? Realmente não fizeram o estágio, né? Estão iniciando agora. Então, eu vou colocar Minas Gerais, que eu sou daqui. Você pode pesquisar aí dentro, né? Da sua cidade como que é. Suponhamos que eu estou fazendo, cursando aí essa disciplina, então eu vou procurar aqui a minha cidade. Minha cidade é Porteirinha. Ok. Eu vou ver aqui quais são as instituições que já estão conveniadas pela UniaCel. Se meu curso é um curso de letras inglesas, eu preciso agora de uma escola de... No nosso caso, né? Será de ensino médio aqui. Acho que é a minha escola. Escola Estadual Miguel Zé da Cunha, uma escola de ensino médio. Então, no meu caso aqui, eu já tenho uma escola conveniada. Não preciso conveniada. Mas, se não aparecesse aqui, eu teria que fazer a tramitação de convênio junto aí com o povo. De quem é essa responsabilidade, né? De fazer aí? Você vai pegar todos os seus documentos lá na plataforma, né? Que é lá na trilha da disciplina, a trilha de estágio. E você vai fazer aí, imprimir os documentos, levar até o polo, né? E com os documentos assinados, o polo vai tomar providência. Você leva o que tem que levar para a escola e assim organiza o trabalho de vocês. Vou entrar agora na trilha da disciplina, que é a disciplina de estágio. Para a gente poder ver quais são as orientações cabíveis aí para o nosso componente curricular. Então, entrei. Onde que eu vou? Na minha trilha, né? Como sempre. Para pegar ali as orientações do que a gente tem que organizar. Então, está aqui a minha trilha. E agora eu tenho uma visão completa, né? De como que vai ser iniciado os nossos estágios, né? Então, a Amanda até já começou os seus estudos. Então, esse aqui é o segundo estágio do curso de letras inglesas, que tem como foco a regência de aulas. Então, nós fizemos no semestre passado o estágio, né? Que foi o estágio de observação. Onde que você teve aí a oportunidade, né? De estar vendo um professor ministrar a sua aula e acompanhar os métodos, né? E estratégia que se tem para ensinar a língua estrangeira. E agora chegou a sua vez de colocar isso aí em frente, né? Você agora vai para frente para poder ministrar essas aulas. Pessoal, algumas coisas que são importantes. A geolocalização. Quando você for preencher lá o termo de compromisso, você vai indicar quem é o supervisor ou o professor seu que irá te acompanhar nesse estágio, né? Então, esse receberá lá um e-mail da qual ele vai te acompanhar para poder fazer, né? E validar suas atividades. Lá no momento que você estiver, ele vai precisar ter acesso aí para poder fazer os seus registros. Então, você não pode ir a campo, você não pode fazer o seu estágio se isso já não foi acordado, se isso já não está certo. Ah, mas eu fiz o termo com o meu e-mail, com o e-mail correto. Você vai ter que abrir um chamado, explicar a situação para eles rever esse novo endereço de e-mail para que o professor possa baixar o app aí do estágio de vocês, da geolocalização e continuar. Precisa fazer. Eu só posso repassar para vocês, gente, aquilo que eu fui orientado na época da capacitação desse mês aí de janeiro, do início de fevereiro, né? O que é que eles falaram? Nesse semestre, teremos geolocalização no estágio 1 e no estágio 2. Nesse semestre, não haverá impressão de ficha paralela, porque eu mesmo vi, eu vi certo acadêmico da turma da qual ele burlou e imprimiu uma ficha lá que ele achou não sei onde e foi tentar passar. Claro que foi reprovado, né? Vai ter que refazer a disciplina. Mas eles deixaram claro que não haverá essa situação. Viu? Então, assim, espere tudo ser organizado para você poder fazer suas contas, né? Com relação a isso, o que aconteceu no semestre passado? O acadêmico, Ô, Alex, eu fiz tudo, mas não entrou, não foi validado. Tinha que ter esperado, né? Não adianta você começar o estágio amanhã se as coisas não estão prontas na primeira parte. Então, não sofram com isso. Espere estar pronto e vai fazer. Mesmo porque o tempo que você tem que estar na escola é muito pouco, né? Você não precisa estar correndo agora para depois ter um problema lá na frente, né? Aguarde as coisas se encaixarem para você poder fazer. O que eu oriento? Oriento vocês a inserir os documentos o mais rápido possível, porque quanto mais rápido vocês fazem isso, mais rápido será a validação. Então, faça o convênio, se precisar, essa semana e faça o termo, né? Onde que você vai colocar o endereço de e-mail, né? Do professor que vai te acompanhar rapidamente. Mais rápido também será a validação sobre isso e vai estar tudo ok. Alex, mas você resolve se der algum problema? Não, gente. Como eu mostrei para vocês, meu sistema não tem estágio. Eu estou entrando no sistema de um de vocês para mostrar as orientações de estágio. Eu não tenho o que fazer, né? Você precisa abrir chamado realmente, se tiver algum problema, para consertar, né? E a própria instituição, ela já devolve o termo indeferido se for analisado algum problema. Então, vocês ficam de olho nisso aí, né? Para poder finalizar. Semestre que vem, já vai para o estágio 3 e também tem o geolocalização e não temos para onde fugir, né? São normativas aí da universidade. Uma outra informação também aí que a nossa capacitação foi colocada, o ensino à distância, ele passará por modificações, né? Haja visto as situações aí que o MEC já distribuiu na mídia aí para todo mundo. A gente sabe disso, que haverá brevemente aí algum apertamento, apertamento mesmo, né? Aí dessa modalidade de ensino. Eu acredito fielmente que a UniaSelv não vai ter problemas. Por quê? Porque quem estuda aqui de verdade sabe que as coisas não são fáceis. Eu, como tutor, eu sei que as coisas não são fáceis para vocês, né? Vocês são cobrados da mesma forma de um ensino presencial. Então, o estágio de vocês tem uma geolocalização que coloca vocês lá dentro e é uma comprovação de que vocês realmente estão lá dentro. O estágio de vocês, ele pede uma validação, uma evidência, não é isso? Bastante cuidado. Quem quer? O ano passado a gente viu, quando vai finalizar a validação, o sistema pode pedir para vocês uma evidência, ou seja, uma prova de que você realmente está naquele local. Então, você tira uma foto e ok, né? Dentro do ambiente que você está. Vocês já estão acostumados com isso, mas é só para mostrar de que quanto mais séria a universidade ela é, melhor e bem visto é o nosso diploma, futuramente, para o mercado de trabalho. Então, quem está aqui na universidade está limpo, né? Não vai ter problemas, né? Eu não posso dizer o mesmo de outras, né? Que passam por cima aí de muita coisa e só quer o financeiro, né? Do aluno. Não é o caso aí da universidade. A gente sabe que tem um rigor aí em muita coisa. O estágio obrigatório 2. O que a gente vai fazer aqui, né? Os anos finais do ensino fundamental. Então, a gente está aqui no ensino fundamental. Então, eu posso estagiar no primeiro ao quinto ano? Não, não posso estagiar no primeiro ao quinto ano. Eu trabalho numa escola de idiomas. Eu posso estagiar lá? Não, não posso estagiar numa escola de idiomas. Onde que eu posso estagiar? Você pode estagiar em qualquer escola de rede municipal, de rede particular, de rede estadual, desde que seja do sexto ao nono ano. Então, do sexto ao nono ano, você pode estagiar. Eu posso fazer meu estágio todo no sexto ano? Pode, não tem problema nenhum. Posso ser só no nono? Pode, não há problema. Pode ser um pouco em cada? Pode. Por quê? Porque essa é uma diretriz do professor que está te recebendo. Se esse professor, ele trabalha do sexto ao nono e tem duas aulas aí em cada turma, você vai ter que acompanhar ele duas aulas em cada turma. Mas há escolas, aqui na minha cidade, por exemplo, é assim, só tem um professor de inglês para o sexto, um para o sétimo, um para oitavo e um para o nono. Então, você poderia pegar qualquer um desses professores e estagiar só no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono, que não teria problema também de forma alguma. Não é indicado aqui o que a gente tem para poder fazer. Aqui, o que é mais interessante, pessoal, são 20. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter uma carga horária de 150 horas. na regência, ou seja, você só tem que organizar cinco aulas. Você só vai ministrar cinco aulas. O demais é a observação que vai dar um total de 20, que seria ali o seu roteiro, o seu roteiro lá de entrevista, de observação dentro da escola, enfim. Mas, na prática, é só cinco. Então, é tão rápido, em uma semana você consegue dar essas cinco aulas. Aí, eu quero dar cinco tudo de uma vez. Cuidado com a carga horária diária, o aplicativo mesmo vai se finalizar. Eu lembro que parece que no semestre passado se eu não era três ou era quatro por dia. Então, só cuidado aí com essa situação. Precisa ter a validação. O próprio aplicativo da geolocalização, ele vai finalizar na hora que isso tudo acabar. Então, registrou as cinco aulas, validou as cinco aulas, vem agora para a parte de observação lá dentro. Na hora que fechar as demais, ele mesmo vai fechar, vai acabar, vai imprimir lá a ficha e aí começa o outro processo. Na parte de avaliação, tem a parte lá que é a segunda nota. A segunda nota, quem dá é o professor. É o professor que vai acompanhar vocês, que é o desempenho seu lá dentro do estágio. Então, essa ficha lá ele vai preencher e vai ser oito, nove, dez, vai depender dele. E ele, quando ele valida, essa nota já vai aparecer diretamente lá. O que vai sobrar para mim aqui, para poder estar organizando com vocês e avaliando, é a escrita do projeto, que vocês já sabem o que é também, que vocês fizeram no estágio um. O roteiro de observação, o roteiro de observação precisa vir com os cinco planos, que são dessas aulas que vocês fizeram. Então, olha aí, não é só observar, você precisa fazer o plano de aula, né? É uma obrigação do professor ir para a sala de aula como plano. Então, já tem lá no próprio template o modelo do plano de aula, você só vai preencher aquilo ali e vai desenvolver, né? depois que você fez a escrita do projeto, você fez o roteiro de observação, já é tudo bacaninha, aí vem a escrita do paper, que é o paper final de estágio, né? E os slides aí da socialização. Finalizamos 150 horas de estágio. Eu acredito que vocês não vai ter problema, né? O estágio um e trouxe isso para vocês. Agora você só vai alimentar o sistema. Outra coisa bastante importante com relação a isso aqui, eu preciso puxar a orelha de alguns com relação ao semestre passado. Eu fiquei incansavelmente com vocês falando. Pessoal, são quatro arquivos que tem que mandar. Se você não manda os quatro arquivos, não chega, não abre o quadrinho para colocar a nota, né? Então, tem gente... O que aconteceu que não pode acontecer agora? A pessoa foi lá, fez o projeto de estágio, um exemplo, né? Porém, o roteiro de observação ele colocou aqui no dois, só que o roteiro de observação não é... Aqui seria avaliação do desempenho do estagiário, que é a mesma coisa que teve lá no um. Então, a gente tem que seguir, cada um, N1, N2, N3, N4, são as avaliações. Se você deixar de postar um aqui, você não vai conseguir nota naquilo que você não postou, né? Eu tive uma situação, por exemplo, de um acadêmico que colocou dois arquivos, não conseguiu média e foi questionar com a universidade. eu tive que... Eles ligaram para mim lá e eu mostrei, printei para eles lá que não tem como eu colocar, né? Mostrei para eles a gravação de orientação, mas a acadêmica colocou dois, como que eu vou fazer mais, né? E aí, na hora que foi fazer também o seu trabalho, o seu projeto, o seu tempo, não seguiu as normas, né? Parece que a pessoa estava conversando com alguém, escrevendo. Então, fora de toda a diretriz de um trabalho acadêmico, a gente seguia essas diretrizes. então estava ali um trabalho de um aluno meu de sexto ano, sétimo ano, era uma conversa, né? Eu cheguei na escola, eu vi isso, a escola é bonita, não sei o quê, não, né, gente? Vamos seguir aí o que é um trabalho acadêmico, e mesmo que a gente tem quatro meses para poder realizar. Então, o que eu tenho que fazer primeiro que vai ser a minha primeira nota? Projeto de estratégia junto com o roteiro de observação e os planos de aula. Ok, fez isso, coloca lá. Depois, você já foi para a sala de aula, você já fez o seu, né, o seu estágio lá, bacaninha, aí agora é a hora do professor seu de estágio, ele vai vir lá, vai validar no seu aplicativo lá, e ele vai dar a nota, que vai ser a avaliação de desempenho de estágio. Quando ele dá a nota, ela já vai direto para a plataforma, então vai ficar lá, por exemplo, a nota, só a nota dele, e aí vai aguardar, né, aí o, o, vai aguardar as demais notas que a gente vai direcionando para vocês, né? Bom, aí vem a avaliação de desempenho de estágio, e agora vem a escrita do paper de estágio. O que é o paper do estágio? O paper de estágio, aí, né, vai mostrar para vocês, você vai contar como é que foi a sua vivência de estágio. é só seguir o template. Baixou o template, você vai colocando tudo bacaninha, tudo direitinho, né, da forma como que é e está feito aqui. Socialização, tivemos problemas com socialização. Semana passada, um polo me ligou, não vou lembrar de onde, e aí, me perguntando, ô Alex, nós estamos com problema com o acadêmico, você podia resolver a nota dessa acadêmica? Eu falei, me direcione para saber o que é que aconteceu. É porque a acadêmica, ela socializou e está sem nota, ela não recebeu nota, e aí ela está com essa pendência. Eu disse, olha, eu coloco com a minha equipe, lá com os meus alunos, tudo certinho. Ela teve presente na socialização? Não, ela falou com a gente que ela não teve, ela gravou e mandou. Eu falei, não serve, não é diretriz da universidade. Ela vai ter que resolver todo o processo novamente e vai ter que fazer a socialização como todos nós fizemos. Falei com ela que a gente ficou dois dias fazendo socialização por quantitativo e número de alunos. Então, gente, não adianta burlar. A gente tem a lista de todo mundo que vai colocando lá, não adianta gravar e mandar, não adianta fingir que não viu o que a gente está fazendo e colocar os arquivos lá no Ava. Não vai. O sistema não abre. E aí eu fico com pena porque por mais que a pessoa está indo pagar a disciplina e não vai ter despesa financeira, mas atrasa o curso. Então, por uma bobagem, poderia ter entrado, ter socializado, eu espero até o último segundo, vocês sabem disso. E aí agora vai ter que fazer o estágio um e o estágio dois ou sucessivamente fazer o um e esperar o dois para depois. Então, é um atraso que não precisa. Tudo é conversado, tudo é organizado, a gente chega lá no final, esse semestre mesmo a gente tem um peito para poder mexer também, mas e aí? A gente não pode parar, a gente precisa seguir. Então, faça o direito para não ter problema. Então, a socialização vai seguir esse seu processo como um todo. No caso da reprovação, você vai ter que solicitar a reposição, fazer a impressão dos documentos com as datas do semestre em que a reposição está sendo realizada. O que ele está falando aqui é que se tiver alguém e poderá ter, claro, cursando a disciplina de estágio dois novamente, não pode usar os mesmos documentos, agora são novas datas, né? E cumprir todas as exigências do estágio novo, inclusive, inclusive aí da campo. Então, por quê? Porque o processo lá, quem está repondo a disciplina, o processo de validação da geolocalização foi para o semestre passado, acabou, agora é o novo, você vai ter que ir novamente lá de novo, né? Aqui eles estão falando que não vão corrigir documentos do semestre passado, então a gente precisa fazer mesmo. Enfim, né? Aqui eu vou deixar em registro mesmo o que eu já falei com vocês. Neste estágio, a frequência em campo será registrada por você, estudante, diretamente no LEOAP. atenção ao preenchimento dos dados que serão inseridos no termo de compromisso. Cuidado com esses dados, cuidado para não faltar letra, né? E cuidado com a letra. Eu peguei termo de acadêmico, não sei de qual turma que foi mais, mas que tem razão deles errarem lá a digitação do e-mail, porque é inlegível. E aí, ah, o Neonha Selva errou, não, coloca com a letra legível, né? Para que as pessoas entendam o que é A, o que é B, o que é C. gente, né? Aí erra e não sabe por quê, porque a letra está pior, né? Do que qualquer outra coisa que for, né? Então, vamos tomar cuidado com isso daí, porque se não chegar lá para validar, né? Acaba tendo problema. Então, essas informações, elas serão fundamentais para dar seguimento ali no seu estágio. E é que eles dizem, né? Que além disso, é por meio dessa ferramenta que o profissional, ou seja, o supervisor de campo, ele que vai ser responsável por acompanhar suas atividades que serem desenvolvidas, né? E fará a avaliação de desempenho de estágio na etapa 2. Então, quem é responsável pela etapa 2? O seu professor lá, né? Então, enfim, né? Eu gosto de fazer todas as etapas de uma vez, para que vocês já se orientem, né? como um todo aí para a gente poder desenvolver. Então, vamos lá. Feito lá a sua parte inicial de gerenciamento, que é o termo de compromisso que tem lá de estágio, né? A gente vai para a etapa 1. Então, vamos lá ver o que a etapa 1 está trazendo para a gente. Muito importante vocês estarem vendo aí esses videozinhos, né? Para poderem estar acompanhando. Aqui está mostrando as diretrizes, né? Para realizar o estágio, você vai desenvolver quatro etapas que eu já mostrei para vocês, né? Que são essas que a gente está vendo aqui. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Você já sabe que serão quatro arquivos diferentes para postar em cada situação. Essas atividades podem ser feitas em dupla? Pode, desde que você, né? Desde que essa etapa ocorra na mesma instituição, o que eu acho praticamente impossível, né? É muito difícil ter dois aqui dentro da mesma cidade fazendo na mesma escola. Então, praticamente é individual. Eventualidade, se acontecer aí, o que você pode fazer em dupla na mesma escola do seu colega? A observação, o roteiro de entrevista que estaria no estágio 1, no caso aqui, são planos de aula, né? Então, já é individual. No caso de vocês, é plano de aula, já é individual, porque cada um vai ter que fazer o seu. E a socialização. Então, praticamente, o que todo mundo vai fazer aí, suas coisas sozinhos, né? aqui eu mostro um checklist para vocês, né? Do que você vai... De como seria bom você se organizar para você não se perder em nada. Está aqui, bonitinho. Tudo o que você tem que fazer. Eu vou até pegar isso daqui depois e vou colocar lá no grupo de vocês. Para vocês saberem aí o que a gente tem que fazer. Então, gente, a primeira etapa do estágio de vocês é o projeto, né? Quando você chega lá na instituição, você vai entregar aquela carta de apresentação, você vai solicitar a assinatura lá dos termos, né? E você vai fazer o termo de convênio, caso não seja conveniada, vai ter uma conversa lá com o diretor, com o coordenador da escola, né? Qual será ali os dias que você vai poder ir junto lá com o professor. E aqui nós temos o nosso template, o roteiro de observação. Não precisa nem abrir porque você já conhece isso aqui lá do primeiro. Então, abre o documento e já tem um roteirinho que é só para você preencher lá na escola que você vai estar. A área de concentração, ela também, ela vai estar aqui, né? Quais são as aulas de concentração? Ensino da língua inglesa, estudos literários em língua inglesa, e formação dos professores em língua inglesa, né? Eu acho mais tranquilo vocês fazerem o C e o A, né? Esses dois são bem fáceis de escrever, bem tranquilos, né? Enfim. Aqui as orientações de construção do projeto, né? Não tentem também pular as etapas, né? Eu preciso fazer o projeto antes da gente chegar lá nas etapas finais, né? Então, eu faço o meu projetinho primeiro e depois eu vou seguindo, né? Todo, todo, todo esse processo aqui. Aqui nós temos os dois modelos que é o modelo de estágio do projeto de vocês com os comentários para vocês sintonizarem o que é cada etapa e os sem comentários, né? Que é para vocês já produzirem o de vocês. Então, finalizou a etapa 1 e isso que é o mais importante aí, né? A gente já sabe aqui o que é que tem que fazer. O levantamento da bibliografia de vocês está mostrando também como elaborar os planos de aula e aqui vem o modelo, né? Também. Enfim. O que é que vai ter lá no projeto de vocês? A delimitação do tema. Então, você vai descrever aí como será realizada a observação da sua escola destacando ali, claro, a importância de conhecer todos os aspectos do roteiro de observação para a sua formação como professor. Então, delimitação de tema, os objetivos, né? O que você irá observar de acordo com a área de concentração. A fundamentação teórica, que é, né? Descrever de forma breve aí as leituras realizadas de acordo com os objetivos e a área de concentração. Então, você vai ter que escolher uma área de concentração. A metodologia, né? Como é que serão realizadas aí as observações e as entrevistas e o cronograma onde que você informa e as datas, né? Que irá ter a escola para poder preencher aí, para poder fazer aí esse estágio. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Estágio 2, eu acho que eu tenho um projeto aqui. E aí, como é que vai ficar? Deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui. Por mais que ele não seja do curso de vocês, mas ele traz aqui um posicionamento para vocês aqui. Deixa eu só tirar o nome do acadêmico. É, isso mesmo. Aqui. Vou colocar em tela e depois eu vou passar aqui para as primeiras perguntas de vocês, viu? Deixa eu interromper eles com o portilhamento e eu vou colocar aqui para vocês verem. Aqui. Um projetinho. Isso aqui, ó. Vamos lá. Praticamente todos os cursos seguem as mesmas diretrizes, né? Então, aqui tem o projeto, né? Da professora. Aí tem o sumário, batalhinha, tudo certinho. Aqui ela já veio. O template de vocês já vai vir aqui. Então, ela já informou aqui a área de concentração, né? Nesse caso aqui é um curso de sociologia. E aí ela começa a escrever o seu trabalho, né? Os seus objetivos estão aqui. Faz lá a fundamentação teórica. Tudo bacaninha, tudo certinho, conforme mostra lá o template, né? O procedimento de estágio. Eu posso até colocar para vocês também. Olha aqui o cronograma, né? Ela está aqui fazendo a observação de duas aulas, né? Tal turma. Quais dias que foram. Aqui ela utilizou setembro, outubro, novembro para poder finalizar. Foi bem intercalado para não ter problemas aí com direcionamento. E a referência. Olha como é que é simples, né? Só que aqui agora vem o roteiro de observação. A organização, a infraestrutura, o projeto político da escola, né? Que ela organizou aqui. Se eu não me engano, eu acho que isso aqui não tem plano de aula no dele, se eu só confirmar. Então, o que fez? Deixa eu ver aqui embaixo. Os aspectos gerais. aqui o plano de aula, né? Escola tal, diretor tal, o conteúdo, os objetivos, os recursos, a sequência didática, avaliação, a referência. Pronto. E assim segue, né? O trabalho da academia. Então, vocês podem ver que não é uma coisa que vocês não têm costume de fazer. Pelo contrário, vocês são acostumados a fazer isso desde a escrita do paper até o momento em que vocês estão. Deixa eu responder algumas perguntas que já tem aqui e abrir o microfone para vocês. Aqui pergunta. No meu caso, nesse semestre, eu ia fazer o estágio obrigatório 1. São outras diretrizes, viu? nós estamos aqui no obrigatório 2. O 2, ele é de regência. O 1, ele é de observação. Então, você não vai à frente para dar aula, mas as diretrizes são as mesmas. Você só vai, agora, direcionar para observar. Se eu não me engano, se eu não me engano, eles falaram, parece que a observação poderia ser em uma única turma também. Mas essas informações, você vai colher todas lá na sua trilha. No seu caso, você está fazendo uma reposição de disciplina, tá bom? Mas não confunda. Estágio 1 é estágio de regência, estágio 1 é estágio de observação e estágio 2 é estágio de regência. O que eu vou pedir? Eu vou pedir para você me chamar no WhatsApp, ainda hoje, para eu estar te orientando e te encaminhando alguns documentos para você poder fazer aí o seu trabalho de maneira mais tranquila. Você só, não esqueça de fazer isso pelo quantitativo de alunos, que amanhã eu já não dou conta mais de lembrar, mas você fazendo isso hoje, você já recebe algumas orientações que vai te encaminhar bem tranquilo para você realizar seu estágio, tá bom? Lá no grupo da turma, você está lá com certeza, né? Então, fica mais fácil. Então, estou aguardando o seu oi aqui no WhatsApp para eu poder te encaminhar, tá bom? e agora a gente tem duas pessoas aqui querendo falar. Bora lá pela sequência? Maquieri. Boa noite. Boa noite. Ali na primeira parte, eu acho, quando te refere à área de concentração, se eu não me engano, em algum momento daquelas lives que a gente fez, assistiu ano passado, não tuas lives, mas dos professores da Unicef em relação ao estágio, foi dito para nós, acredito eu, se eu não me engano, no caso, que nós deveríamos seguir a mesma área de atuação. A mesma área de concentração, né? É, bem lembrado, precisa seguir porque no estágio 3 você vai fazer o projeto de ensino. Então, como você já começou no estágio 1 com a área de concentração, você já escreveu uma parte do seu trabalho. Você vai agora para o estágio 2, segue a mesma área de concentração, já cresceu mais o seu trabalho. Porque no estágio 3, quando você for fazer o projeto de ensino, seu trabalho está praticamente pronto, você só vai fazer a conclusão. Viu? É isso mesmo. A hora que tu começou a falar ali, tu disse que poderíamos escolher, mas então, tu te referia a quem está fazendo o estágio 1, então? Não, na realidade, quem está em reposição, porque foi reprovado, aí no caso, ele poderia estar se reorganizando. Mas no caso aqui de vocês, não, viu? Sigam a mesma área de concentração que você vai precisar no estágio 3. Obrigado aí por lembrar, viu? Mais uma. Eu vou fazer na mesma escola, mesma, tudo igual ali, não vai mudar nada, mesma professora, mesma supervisora. no roteiro de observação, eu parei para olhar, é a mesma coisa que foi pedido no estágio 1. Então, basicamente, eu só tenho que mudar algumas coisas, né? Isso. Não precisa fazer tudo, aquela parte, você tem que cumprir as mesmas horas que tem lá no aplicativo. Agora, se o documento está no 2 agora, ele é igual a 1, você continua na mesma escola, você não precisa, né? Você só precisa estruturar o documento. Estruturou o documento, está feito. Ok. Era aí. Obrigada. Lídia. Professor, em relação ao plano de aula, você falou que são cinco planos de aula. Às vezes, existe de ter aulas, por exemplo, duas aulas seguidas do sexto, sétimo ano. Aí, nesse caso, a gente pode fazer uma sequência didática? Você trabalhar com sequência didática vai te exigir fazer os mesmos dois planos. Entendeu? Porque o quantitativo de planos, ele não pode mudar. Por mais que você vai ter dois horários seguidos, você vai planejar para o primeiro horário e para o segundo horário. Como se fossem dois planos. Serão. Lá, precisa ter os cinco arquivos. Entendeu? Ele vai todo um embaixo do outro. plano um, plano dois, plano três, plano quatro, plano cinco. Tá. Tá bem. Era só essa dúvida. Obrigada. De nada. Marciane. Quanto à regência, que eu tinha perguntado na aula passada para quem já leciona, tem alguma novidade? Como é que ficou? Eu li alguma coisa. Parece que não, viu? Não. Nos cursos de... Nos cursos... Eu esqueci. Tem alguma orientação recebida. Acho que é nos cursos de formação. No caso de vocês, no caso de vocês, eu acredito que tem. Eu vou ficar bebendo ainda essa resposta para você, viu? Nos cursos de formação e nos cursos de R2, é que não tem desconto. Mas no caso de vocês, que o curso já tem uma carga horária completa, tem. Mas eu vou ficar bebendo e coloco no grupo essa resposta, tá bom? Tem até um... Pode ser que ela apareça essa informação aqui mais à frente, tá bom? Tá. Outra coisa, eu fui cadastrar a escola já para ela estar, né? O Polo me chamou hoje, eu mandei direto os documentos, eu incluí aqui no AVA, e ele disse que, como ela é do estado de Santa Catarina, é o mesmo CNPJ, eu não preciso incluir ela, ela já está automática. É, tem essa diretriz mesmo aí para o estado de vocês, viu? Você pode seguir a orientação do Polo. Eu vou deixar com vocês também posterior o link da aula que teve de estágio com os professores agora no início. Eles fazem uma no início, o tutor faz uma, depois eles fazem mais uma, mas vocês já podem seguir as orientações, mas é isso mesmo. Juliane. Oi, boa noite. Boa noite. Olha só, a minha dúvida, a princípio, eu estou na parte do termo de compromisso, se eu acabei de abrir o termo de compromisso, e lá embaixo consta, sim, horário de início e horário de fim, e consta segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ali eu vou preencher com os horários que eu vou fazer o meu, a minha observação, a minhas aulas, como é que, o que é para mim colocar naquele campo ali certo? Isso. Você só vai colocar certo no dia que você for lá na escola e que o professor falar, os meus horários são meses. eu vou ter, eu tenho cinco horários segunda de manhã, eu tenho quatro horários à tarde, na terça, então, isso daí é na hora que você chegar lá e ver qual é o horário que você vai fazer o seu estágio. Ok, tem que ser o mesmo horário que vai contar depois lá na geolocalização, né? Isso. Exatamente. O que você está colocando aí vai ter que bater na geolocalização. Ah, então, tá bom, muito obrigada, era isso. De nada. Pedro? Sorry, teacher, eu cheguei um pouquinho atrasado aqui e eu não sei se alguém já comentou, mas eu li alguma coisa no, ali no AVA, que na parte 2 do estágio eu não preciso efetivamente da geolocalização como eu precisei no primeiro. Procede isso? Não, não procede. A geolocalização ela vai te acompanhar até o fechamento das 20, viu? na etapa 2 do estágio o que é mesmo é a avaliação do seu desempenho de estágio. Quando você finalizar todas as etapas da escola, que é finalizar a geolocalização, o professor que te recebeu lá ele vai gerar uma ficha que está lá no próprio sistema e ele vai te avaliar. Então, ele avalia no próprio sistema e essa nota já cai automaticamente no diário. Ok, show teacher, thanks. Ok, mais alguém pessoal aí para a gente poder passar para a etapa 2 porque o que é mais complicado aqui é a etapa 1, né? Etapa 1 e etapa 3. Etapa 2 é de boa, né? Cabe ao professor. Tudo certo, né? Então, bora lá. Sara. Boa noite, professor. Eu tenho uma pergunta. A estruturação do roteiro de observação ele vai continuar sendo em formato de texto como foi da primeira vez? Isso. Exatamente. Vai estar lá no template e você vai fazendo em forma de texto. Tá. Obrigada pelo retorno. Nada. Mais alguém pessoal pode falar. Tudo certo. então vamos dar continuidade aí. Terminou aí a etapa 1 que vocês já entenderam, já mostrei. Ok, tem os videozinhos e a gente volta aqui sempre para poder ver o que é vocês irem aí. E aqui, tudo que vocês precisam para poder iniciar o seu estágio está aqui na etapa 1. Carta de apresentação, etapa 1, termo de compromisso e mostrando para vocês o que você tem que fazer e aonde você tem que ir. Outros documentos da etapa, o termo de compromisso que é o caso que a colega nossa falou aí, que é exclusivo para Santa Catarina, a gente já tem aí esse processo, ele tem que ser assinado pelo acadêmico e pelo gestor da escola. Lembre-se de preencher os dados dessa instituição, solicitar o carimbo no documento, imprimir as três vias para o representante da instituição concedente, um para o orientador e um para o acadêmico. Então, já está aqui, é diferenciado realmente. O de Blumenau, declaração de estágio de Blumenau também é um termo diferente. E aqui, caso você queira, precise fazer o convênio, está aqui também na etapa 1, o termo de convênio para as instituições que ainda não possuem convênio com a minha self. Está tudo aqui também mostrando as orientações para o estágio. Enfim. Aqui já está falando novamente sobre lá e a gente já pode ir para a etapa 2. Etapa 2, vamos lá. A segunda etapa do estágio é regência de aulas e avaliação de desempenho do estágio. Então, quando você posta e quando é validado o seu termo de compromisso, estiver tudo certinho, você precisa orientar o seu supervisor de campo para baixar o Léo Eco do tutor lá no da Apple ou no Play Store e acessar lá com o login e a senha que foi enviado para o e-mail deles. O mesmo login e senha também poderão ser utilizados pelo acesso lá do Unicel pela barra que é preceptor supervisor. Então, é esse caminho que ele vai fazer para poder validar, acompanhar e validar suas atividades que vão ser desenvolvidas lá e que vai fazer também a avaliação lá da etapa 2. Atenção, eles estão falando, frisando, esses dados que são inseridos no termo de compromisso é fundamental para que ele receba essa senha. Caso, aqui, caso ocorra algum erro no recebimento do login da senha pelo supervisor, reveja os dados que você cadastrou lá. então, aí, você precisa rever isso daqui caso não tenha recebido. Então, via chamado como eu coloquei para vocês aqui. Aqui vem a ficha de avaliação de desempenho do estagiário, que é para você ver como é que vai ser feita aí essa avaliação de vocês. O manual da geolocalização vocês já conhecem porque vocês já fizeram na etapa 1 e tem um videozinho orientador também. Eu acho que aqui deixa eu ver se vai falar. Cinco horas de resenha, compreende um momento de expectativa, que você vai para a sala de aula, vê essa experiência e vê dentro do contexto o que vai acontecer. E aqui eles pedem dar uma força para que você confie em você, que você tem conhecimento teórico e prática para poder fazer isso daqui. Então, ao cumprir as cinco horas de resenha, você terá dados da prática que serão analisados com base na teoria e no projeto de estágio. aqui tem as condutas, mas não é necessário e tudo. Quem me perguntou sobre o desconto, eu estou achando que não vai ter. Por quê? Porque como são só cinco horas e você precisa fazer essa observação, pode ser que tenha mais à frente. mas se você está na regência, é porque quem é que vai fazer a sua avaliação, ele precisa ver você atuando para poder colocar uma nota. Se você for dispensado de fazer lá a sua regência, quem vai te avaliar? Então, eu acredito que não vai ter desconto mesmo, não. Viu? Você precisa estar fazendo para alguém poder te avaliar. Mas vamos ver se vai acontecer alguma coisa aqui. Se não acontecer, é só cinco, então, bora lá. Paper de estágio. Aí, a parte que a gente tem, depois que a gente vivenciou tudo, organizou tudo, a gente vai lá para o paper de estágio. Um documento maior, mas que nada demais está lá na trilha de vocês também para vocês poderem fazer o preenchimento com base em tudo que você já viveu, que você já passou para poder desenvolver. Então, você concluiu suas atividades práticas, agora você vai fazer aí a sistematização, a escrita ali do seu paper. Então, lá no seu projeto você fez uma projeção das ações que você podia realizar lá no paper. Enfim, agora você vai fazer aí as análises, você vai relatar tudo o que você fez através da sua área de concentração. Um videozinho para vocês aqui, etapa final já. para a escrita do projeto de estágio você deve retomar, quer dizer, pegar lá aqueles documentos, por isso que a gente não pode fazer as coisas antes um do outro. Você vai precisar do seu projeto de estágio, o roteiro de observação para você relacionar ali com a fundamentação teórica. Aqui a gente tem os modelos, o template, está aqui, do paper de estágio, os anexos também. Então, caso tenha utilizado a autorização, os documentos também devem ser encaminhados, mas não é o caso de vocês. É obrigatório o registro de frequência. Tem que ter, eu estava falando aqui da obrigação, não adianta não ir, não registrar. E a postagem, então, normal também, mostrando para vocês aí o caminho. Média 3, peso 3, então, todos os documentos são organizados. Vou mostrar aqui para vocês, uma vez que eu já abri, um projeto também, vocês já fizeram, com base no outro, da outra parte de estágio, mas vamos ver esse daqui também só para vocês terem ciência do que vocês veem. Olha aqui, um projeto de estágio pronto. Projeto não, um paper de estágio pronto. Então, vem o resumo, a introdução, falando lá da sua área de concentração, obviamente, agora, fundamentação teórica, tudo bacaninha. A vivência de estágio, que é onde você vai contar como que foi o seu estágio de regência aqui, como é que você desenvolveu, como é que você entrelaçou ele aí junto com o seu campo de atuação. As impressões de estágio, são as considerações finais. e as referências, nesse caso aqui, a ficha, naquela época, ainda podia fazer impresso, validado e assinado. Então, está aqui o procedimento da colega. Esses documentos, gente, eu vou colocar lá para vocês, vou deixar lá, para vocês poderem estar dando um norte para vocês, para poder gerenciar vocês. Maquiéria, você quer falar? Agora, ali apareceu a ficha, como é que é o da geolocalização, dos horários, questão dos horários, se você puder voltar um pouquinho a tua tela. Você fala desse documento que eu mostrei? Isso, que apareceu ali. É porque, assim, esse documento aqui é de um outro curso, entendeu? Sim. O de vocês... Quero te questionar uma coisa. Isso, o de vocês, deixa eu abrir aqui de novo. O de vocês, ele vai sair lá na geolocalização, no app, né? Que você entra lá, tem até um videozinho que mostrar para vocês, como que vocês entram para poder imprimir essa ficha lá que vai aparecer. Deixa eu só colocar aqui novamente. Mas é o que a gente usou no semestre passado, né? Que foi gerado pelo supervisor lá no Léo App. Isso, aí agora você vai ter que ver como eu não tenho acesso ao aplicativo, como que será essa ficha, né? Mas ela vai aparecer lá no final. Aqui, ó. Ficha de frequência nesse caso. Esse estágio dela aqui é o estágio 2 de sociologia. Tá. Aí, tá vendo? Uhum. Aí ele foi gerado, tá bacaninha, enfim. Só que o que que não vai, o que que vai acontecer? Possivelmente, né? Vai sair já isso aqui tudo já feito pelo próprio aplicativo, tudo certinho. E tá mostrando aqui como foi o ano passado já, né? Isso, isso, isso mesmo. Enfim. É o que a gente colocava na descrição do que a gente fazia. A gente colocava no aplicativo, ia para lá. Tá. Então, é a mesma coisa, então. É a mesma coisa, não mudou nada. Obrigada. Bom, última etapa. Vocês já são conhecidos, socialização, né? Aqui a gente não tem muito nem o que se falar, né? Vocês já são, já fazem socialização de paper, de estágio lá no semestre passado, tudo tranquilo. única coisa que eu preciso deixar gravado para quem ainda não tem, né? No dia do encontro, você pode optar por apresentar o slide novamente ou exibir o vídeo que você já gravou. Mas a apresentação no encontro não substitui a gravação da apresentação. Então, a gravação, ela é obrigatória. Após concluir o estágio, chegou a hora de realização da socialização, que será feita a partir da elaboração dos slides, né? Com o link da gravação da sua apresentação. Então, faz o slide, grava, faz a hospedagem em um site aí, eu costumo fazer no YouTube, né? Pega o link, coloca lá. É a sua socialização, você sozinho. Precisa ser o slide da UniaSelf, não pode ser slide que você monta, tem que seguir o template da universidade, precisa aparecer o seu rosto lá embaixo fazendo a socialização. Você já fez? Ficou bacana? Ok. Então, você pode apresentar lá no dia essa gravação sua ou você pode fazer novamente. Lembrando, né, que vamos priorizar o tempo aí que seja razoável para que todo mundo faça a sua apresentação para a gente não ter aquele tanto de dias para poder fazer isso daqui. Lembra que, além da socialização do estágio, a gente ainda tem a socialização do paper, né? Aqui estão até pedindo o YouTube, né? Para vocês poderem postar. Então, está aqui o template, que é o slide, modelo de socialização e critério de avaliação. O slide está aqui para vocês. E a postagem e avaliação. Pronto. Finalizamos aí mais uma etapa de estágio, né? Então, nós temos aqui quatro meses para poder estar... Eu estava fazendo sem mostrar a tela. Para poder finalizar a etapa de vocês, né? Então, pessoal, tudo que eu falei está aqui, ó. está escrito. A obrigação do link de gravação, a obrigação de fazer ou passar o vídeo, né? Aqui mais abaixo está aqui os modelos, ó, template. Está aqui o template. Então, você já tem o slide pronto, é só você fazer o preenchimento, postagem, avaliação e finalizamos aí a nossa etapa, né? É só mesmo ter o compromisso de fazer, né, gente? Não deixa para fazer isso faltando 15 dias. Não vai resolver, não vai dar conta, né? Eu estou agora com cinco turmas na universidade. Dessas cinco, três, uma, duas, três tem, quatro tem estágio, né? E trabalho de graduação, que é o caso do bacharelado. Então, não tem como vocês me colocarem, né, alguém chegar 15 dias, 10 dias, corrija. Não tem como corrigir. São muitos alunos, né? Não tem como fazer. A gente pode estar fazendo aquela situação lá de mandar no e-mail para estar dando uma prévia para vocês, né? Vocês já têm. Quem não tem, é só pedir. Eu vou colocar também no grupo. Vai fazendo os documentos, vai fazendo uma prévia para a gente poder chegar no final e estar todo mundo tranquilo, né? Aí as correções são todas feitas por ordem de chegada, como sempre, e aí vai se construindo aí o processo até que ele chegue lá no final e que vocês ficam aí aptos a poder realizar tudo que tem que ser realizado. Pessoal, vamos lá? Vamos lá fechar? Agora é com dúvidas, né? O que vocês têm aí para poder me dizer? Está tranquilo? Entendido? Alex, então, só para eu confirmar o que a colega perguntou, a gente que já fez as observações na mesma escola e vai fazer a regência na mesma, não precisa fazer um novo, por exemplo, projeto de estágio com as informações da escola novamente. A gente utiliza o que a gente já tem. Isso? Só vai fazer uma nova fundamentação, né? Isso. O que que eu vou falar com vocês? Você não pode pegar aquele mesmo documento e colocar aqui, porque ele é de etapa diferente. Lá vai estar pedindo para vocês coisas voltadas para a observação. Você vai abrir o template da etapa 2. Aquilo que você vê que é a mesma coisa, você pega e coloca, né? Mas você tem que seguir a etapa 2, tá bom? Tá. Entendi. Obrigada. Por nada. Mais alguém? Mais não? Então, ok. Pessoal, então, eu estou finalizando aqui a gravação, viu? Vou disponibilizar para vocês em instantes, né? Agora vocês vão... Vocês irão...